Musma Pira Musma Pira Musma Pira Musma Pira pois são todo é que os seguidores há um perfilio que còn mais enfim sobre osleben e só muito pontos só que ele lutoullowando 1925 junto com a castanha quando ele lutou mostró rico som com a causa senhores portanto, se sentaL voltei em Riota mas eu não posso dizer mas, mas, eu não posso dizer porque ele é muito bem e elevação e elevação então durante a aula durante a aula elevação mas mas elevação em 1925 elevação elevação e, elevação que ele tinha o líder elevação que, não, elevação meu antoado e elevação elevação que era elevação elevação mas, elevação Não é uma ideia intelectual, mas a concepção de que a gente tem uma sensação de que a gente tem uma sensação de que a gente tem uma escola de geneeskundigas. A gente tem que saber. Então, a gente tem que ver, eu acho que é normal. Eu acho que isso não pode. Eu acho que a gente tem que fazer isso. e então eu vou falar sobre o pai, se isso não pode, eu vou falar para você, se isso não pode, eu vou falar de dina. Então, eu vou falar sobre o meu próprio corpo. E então eu vou falar sobre isso, mas eu não quero. Então, eu vou usar meu netwerk para escrever um brífo e ir à inspectora para a saúde, então eu vou buscar um presidente para uma escola de geneeskundigas. E agora eu vou falar sobre o trabalho em sua sociedade, em Alibimacandra. e ela escreveu a brívia e Sofie Kis togang até o que nós chamamos de Geneeskundige School Nouvekaring, Medische Faculteit Ai, foi também uma boa tarde um jovem de Geneeskundige School Traumas Mabendeto Traumas Mabendeto e mas sót Oumas Mabendeto den jo Nelly Fernandes Selly Fernandes bende o afding 1º Oumas Mabesang Slaggi a dadra examen mas Sofie bende lik blagawang a 1º e ela não conseguiu a 2º Sofie Redmond ela foi a primeira em a 2º Sofie Redmond em meiais lembrou Sofie Redmond Nós temos um novo... Um... Svaterhovenbrugstra. Um jogo de Dromang. Um jogo de Dromang, que é o Dromang. Nós temos um jogo de Dromang. Mas Dr. Chuviret-monstra, um jogo de Svaterhovenbrugstra. Um jogo de Dromang. Um jogo de Dromang. Um jogo de Dromang, um jogo de Tamarimbo. Esse é o meu nome. Esse é o nome. Esse é o nome. Esse é o nome. Então vamos ver. Nós vamos ver. Eu estou aqui para o padre da vida. E agora eu vou abraçar e eu estou aqui para o povo. Para o povo. Então. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. A gente aqui está com a gente. A gente está com o que? A gente está com a gente! Todos estão com os outros. A gente está com os irmãos de Asante. Os irmãos de Asante. Altair Dan Asa tegi Pastor Waitman Yo Sae Lookumi Mi tego Takama Me Asrante Sae Lookumi So Dan Pastor Waitman Look En Lange Tak Me Look Yas And Der Me Ver Yas Oh Der Me Piken Das Sang Mi tego Am Me Asrante Das Sang Então, eu repito, eu disse que ela era uma teó... Mas eu era uma teó... E teó muito mais uma teó, tipo de teó. Teó a três letras e teó a quatro letras. Então, eu era uma teó. Eu teó muito mais, mas em paz, em uma equipe... mas a equilibrada, que a gente pode fazer um problema e a tira da de gente vai ter um depo de facbom-leide e tác dentro de efe o a gente é, de volgues é, 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 Eu tenho respeito, mas eu tenho respeito. Eu tenho respeito, mas eu tenho respeito. Eu tenho respeito. Eu tenho respeito. E eu tenho respeito. Então, eu tenho respeito. Mas eu tenho respeito. Então, isso não é verdade. Então, é só... Os Súrinamenses houm de mão de tappos, um louco, e... E, você sempre tem um um touro, um touro, um touro, um touro, humor. Vamos lá. Estrati, um atlante, um atlante, um atlante, um atlante. Um atlante, um atlante, um atlante sobre as relative como um atlante. Então... É, eu acho que não sei legislation, mas então, realmente, um atlantebuqué Sleepmakers l surveyed O que é isso? O filme terminou e terminou e terminou uma boa pauta para Sofie Redmond. E na parte da pauta, na parte da placa, você vê, a primeira vrouelha geneescundiga. Isso não é verdade. Não, isso não é verdade. Sofie é a primeira vrouelha geneescundiga. Sofie eslou em febrado, 25 febrado de 1935, e Edna eslou em 1934. Então Edna é uma vózã, uma vózã. Uma vózã, uma vózã, uma vózã. E se você vê, em cara, em grava em berg, não é que ela tem uma família, ela tem uma vózã, uma vózã, uma vózã, uma vózã em cordeira, uma vózã, em casa, em casa, acho que, quando é a família de Jesus, em casa, ela tem uma vózã. Ela tem um grande vózã, com aniversário, sua grande vózã e ela tem uma vózã. Ela tem uma vózã e a transmissão. Ela tem uma vózã, mas ela tem uma vózã. Ela tem uma vózã. Por um agente. Associa*** é do nosso rusticso, de toda camidação entre todos os jegatos. E Simon escreveu, que ele disse aí que, de gente Xamaca conta da cidade were of meaning da Ein compris todo como shove. Eu pensei que eleipou que nãozers. Algo que eu acho que eu acho. Nós dizemos que ele tem um homem de morte. Porque no entanto, ele tem um mosquito de vida. Seria. Então, a pele cor, malayana, tudo isso é isso. Mas o Graveberg é muito bom para o cirurgia, muito bom para o corpo de vida. Ele tem um trabalho para o corpo de vida. e o que você gostou, você gostou, e o que você gostou, e o que você gostou, e no momento, você gostou, e o que você gostou, e o talento, e o que você gostou, e o obia? E aí, por que o obia não pode ser positivo? Mas, então, o que o obia não pode ser esperado, que o obia não pode ser esperado, e o nomeado de Заí, a Lincoln, e a classificação, e o queria que seja um programa. Para aumentar a universidade, e digamos, o talento, que você performe, e o exercício, que você produz, que você vai comemorar para você. Então, Edna Gravenberg, está na família Lingdisi. Então, eu acho que é uma chance para a Gona Geneeskundigueschool, para a STUKA, e a SLAG em 1934, um ano para a Sofie SLAG, para a Monsa. Então, eu acho que a SLAG em febrado, foi em prática. Onde está? Então, eu acho que a SLAG, eu acho que a SLAG em febrado, eu acho que a SLAG em febrado, porque Sofie em 1925, ela ia à Gona Geneeskundigueschool, em 1935 a SLAG, 10 anos a SLAG, e ela ia avar a STUKA, ela ia a SLAG, ela ia a boycott, ela ia. Como pode ser uma espécie de um jovem? Pessoal, como pode ser uma espécie de um jovem? Apenas um professor, disse que ele disse que ele disse, ele disse que ele tinha um jovem para fazer uma aula extra. Ele disse que ele tinha um jovem. Então, todos os jovens, ele disse que ele tinha um jovem. Mas ele tinha uma família em baga, filipos, que elevação a que elevação que elevação para elevação para elevação para o povo para o godo e para a vida e a vida e a vida então elevação 25 februari 1935 o genealog, e? e?